Não complique, não sou mais sua Muito simples, só fazer depois Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou viver o meu amor sozinha Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou viver o meu amor, sei que sua não sou Desejo proibido e o consagrado DJ-ram É assim que se faz Não complique, não sou mais sua Muito simples, só fazer depois Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou viver o meu amor sozinha Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou viver o meu amor, sei que sua não sou Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou viver o meu amor sozinha Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou viver o meu amor, sei que sua não sou Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou viver o meu amor, sei que sua não sou